Oh Pai Celestial Que vem de Criador Contrito venho a Ti Por Cristo redentor Por Tua piedade Deus de caridade Perdoa os meus sermos Suplido Senhor Confesso-te Senhor A minha imperfeição Por exercício Aprender Por Tua corretão Aguardo Pai amado E ser justificado Com arrependimento Eu não o perdão É bom o meu viver Sem ter sublime amor Com zelo Com zelo adrenal Com luzes De Senhor E Ti Oh Deus bendito Sempre necessito Sempre necessito Segui Tirei de perto Com todo o tempo Amém 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 Amém. Eu te adoro por fé e conservou. Todo que guardes o meu coração, Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino, sempre sentiu Meu coração dependente de ti Bom fundamento dá-lhe, Senhor Dá-lhe firme, sabedude e valor E fortaleça o meu protetor Vale profundo, cheio de mal Neste mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Só tua cura, na graça do Senhor Sempre seguro Com fé e poder Mestre queridoso, com tua mão Faz e perfeito o meu coração Santo, orgulhoso Santo, orgulhoso Em te servir Sempre voltado Aos reis do porfim Neste amor Desejo te ouvir 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 Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti Glorioso Senhor E me faz te ouvir E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes sentir O teu servo O teu servo Que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem Senhor Me ensina o teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes sentir O teu servo Que quer te servir Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quando amaste Quando amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé Teu voltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes sentir O teu servo O Teu servo que quer Te servir O Teu servo que quer Te servir Jesus, oh guia, guia os céus nos fundos Jesus, Redentor, Celestia Dissipa as tréuas do mar Em Deus a saber, profundo saber Favor e infinito poder Prover em Jesus a salvação Prover aos homens perdão A Deus, Criador E a Cristo, Senhor Herena, gratidão e louvor Darão sem cessar O Santo dos céus Na terra, em neve e no céu Aguardo a vinda do Senhor Que revelou-se em você Aguardo, Cristo, Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face o verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus, o Amado, o Redentor Jesus, o Amado Redentor Com voz de Arcanjo Irá surgir Como escolhido do Senhor Que para Deus, Irei Irei, os bens de Deus E face a face o verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Música O céu aberto eu verei, nele entrarei com o meu Jesus, até que venha esperarei, sem que se apague a minha luz. Que passe a paz e o ver, contemplarei Jesus, meu Rei, que para Deus me levará, a irãs eterna me dará. Música A fiel proteção do teu manto de amor, segurança me traz bom Jesus. Música Obrigado estou, tenho força e valor, trilharei tua senda de luz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Meu destino de luz, vejo ao longe Senhor, e jamais olharei para trás. Minha crença em ti, guardarei redentor, teu poder virtuoso me faz. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Teu intento Senhor, vem em mim. Vem revelar, preciosos são os planos teus. De valor em valor, quero aqui terminar. O teu manto de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor. Música Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus criador. Música 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 Apacentado por Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Fico de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No teu abrisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Passo a passo, por fé prossigo, como a pátria celestial. Na tempestade, tem o abrigo, tem o socorro divinal. Sigo de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No teu abrisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Eu vou vencendo, de dia em dia, as minhas provas pela fé. Fico de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. No teu abrisco, santo e celeste, todo fiel protegido está. Fico de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. Fico de perto, meu grande mestre, nada jamais me faltará. O santo e justo ébido, pagou perante Deus, a transgressão de todos nós, abrindo o nosso céu. Cruel martírio suportou, o amado Redentor, na morte a alma desamou, o grande e bem feito. E para o nosso Deus e Pai, com sangue nos comprou, salvou-se a grande multidão. Na obra de Jesus, bendito seja o Rei da paz, que é a nossa luz. Amém. 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 O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao velo lhe dirá, se tem amado o Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. No reino eterno de amor, como só eles esclarecerão. O nosso rei não tardará, virá do céu com resplendor. O povo santo ao velo lhe dirá, se tem amado o Senhor. Amém. 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 Ao nosso coração O santo teu querer A tua intenção Riquezas perenais De divinal fulgor Consegue-nos, Senhor Revela, ó Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por teu consolador Precioso para nós É o santo teu saber Que nos fará vencer Música Oh, faze-nos crescer Na imagem de Jesus Queremos prosperar Na graça e na luz Respeita, ó Senhor Mistérios lá nos céus Revela, ó Pai Revela, ó Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por teu consolador Precioso para nós É o santo teu saber Que nos fará vencer Música 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 Segura estou de que Jesus Me ajudará Me ajudará Música 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 Lá feito guardarei a doutrina do meu rei, que neste mundo brilhantará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicençado nesta mocha de amor. Me inspirar e receber, quando em glória aparecer, firmado estou no meu bendito Redentor. O Pai das luzes O Deus vivente Veio com glória Cristo Jesus Santo Filho Glória e potente É para o mundo Vida é luz Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai Eterno Misericórdia Ao pecador Amém. O povo santo iluminado é dirigido por sua luz, pois do seu trono o rei amado vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora seu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora seu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. Amém. 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 Justificar-se, se tu não quiseres, nada impedirás. A CIDADE NO BRASIL Estarei sozinho, deixei teu filho, honra auxílio, ouvei meu pedido, compaixão, Senhor. Estarei sozinho, deixei teu filho, honra auxílio, ouvei meu pedido. Estarei sozinho, deixei teu filho, honra auxílio, ouvei meu pedido. Estarei sozinho, deixei teu filho, honra auxílio, ouvei meu pedido. Perante o Criador, eu me inclinarei. Mostra aos seus pés, seu nome bendirei. Fiel é Deus, no seu lugar excelso, ouve o santo Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eterna glória, Deus, o santo Criador. CIDADE NO BRASIL 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 Meu tesouro é Cristo, Ele é meu viver Quero ao Mestre amado sempre obedecer Eis-me aqui, dirá o Criador Aos Seus fiéis que rogam o Seu favor Deus mandará poder celestial Para que os céus triunfem sobre o mar A geração dos santos do Senhor Tem em seu Deus potente defensor Só Ele é Deus autor da criação Tudo Ele fez com luz e perfeição Vamos, irmãos A Deus nos achegar Ele é Pai de grande compaixão Tem mãos também De Cristo a intercessão Vão celestial O justo sentirá Dentro de si, Ele rejubilará Eis-me aqui, dirá o Criador Com seu fiel e santo servidor O Criador O Criador O Criador O Criador O Criador